Nós nascemos com o potencial de ser insubstituíveis. Nós nascemos com o potencial de sermos únicos e exclusivos. A maioria não é única e não é exclusiva, é commodity. Tem pessoas que tu consegue tirar da tua vida, sim. Tem pessoas que tu não consegue tirar, sim. Porque essas pessoas são tão... Elas tiveram... É, tipo assim, o sujeito é tão diferente, ele tem acesso a tanta individualidade dele, que ele brilha mais que os outros. O processo de resgatar a tua individualidade é brilhar mais. Te torna mais magnético. Eu sou, como é que eu vou dizer, assim, favorecido, porque eu tenho a oportunidade de conversar com muita pessoa, que é diferente, tá ligado? Mas é assim, mas é porque tu criou a oportunidade. Então tu não é favorecido, tu criou a oportunidade. Parece que tu fez sorte. Não, tá maluco. Eu sou favorecido, parece que foi sorte. Tu criou, porra! Não é narrativa, cara, mas eu tinha um... Eu já citei várias vezes, tem um documentário, tinha no YouTube, assim, que chama Humanos, que é, tipo, entrevistando várias pessoas diferentes. Entrevistam, tipo, um assassino, assim, mas nunca tem um entrevistador, tem só a pessoa falando. E eu lembro que eu assistia aquela porra e eu falava, cara, todo mundo tem uma história muito incrível pra contar. O meu sonho é poder conversar isso. Cara, isso tinha oito anos atrás, cara. Eu pensava nessa porra, eu ficava brisando, assim. Aí hoje em dia eu posso fazer justamente o que eu pensava lá atrás, que é ver o cérebro de uma pessoa... E o que tu vai fazer pra frente é um resultado de toda essa combinatividade de repertório cognitivo-comportamental que tu veio adquirindo ao longo da jornada. Quanto mais consciente tu se torna desse repertório, mais tu se torna perigoso. Porque no final da história, o que é que eu acho? Eu acho que as pessoas deveriam ser, principalmente os homens, eu acho que os homens deveriam ter corpo atlético e mente afiada. Agressivamente perigoso é que a gente confunde com violência. Porque um homem perigoso é um homem equilibrado. Ele tá disposto a combater o perigo. Ele não é um homem violento. Mas é, todo mundo deveria ter um nível mínimo de periculosidade. Até eu acho que eu vi o Jordan Peterson falando disso. Óbvio, essa fala é dele. Não existe mérito em tu não fazer algo que tu não tenha capacidade de fazer. Tipo, por exemplo, não existe mérito em tu não matar uma pessoa se tu não sabe como matá-la, por exemplo. Tipo, se tu não tem uma arma ou se tu não tem capacidade física de matar. A não violência tem que vir da consciência, não do fato de tu ser incapaz. Eu tenho um amigo meu que ele é bala em arte marcial. A gente tá num rolê, um cara começa a implicar com ele e o cara começa a empurrar ele. E eu olhando dizendo, mano, esse cara vai levar na cara e vai ser doideira aqui. E ele acaba não reagindo. E aí eu pergunto pra ele, mano, por que tu deixou o cara fazer isso contigo? Ele falou, porque eu sou da paz. Esse cara tem muito mais mérito do que um... Um cara que não tinha capacidade não teria mérito nenhum, velho. O cara que não tinha capacidade ia dizer que ele era da paz, mas na verdade ele é um grande covarde despreparado. A maior parte das pessoas diz que é da paz, mas é covardia. Tu só tem como dizer que tu é honesto quando tem oportunidade de ser desonesto? Como é que tu pode dizer que é honesto sem a oportunidade de ser desonesto? Tá lá a carteira de alguém que acabou de cair, não tem nenhuma câmera. Ninguém vai saber. É só tu pegar. Ali tu tresta a tua honestidade. É muito fácil dizer uma coisa que não é sem o estímulo necessário. Por isso que a gente fala que é a oportunidade que faz o ladrão. Quantas oportunidades tu teve de ser desonesto pra tu dizer que é honesto? Pra tu bater no peito e dizer que é leal? Tá lá. Ah, vai. É muito fácil. Tu tá com a tua namorada, tu ter uma outra mina que te assedia e ela não ter nenhum, nada de perfil do que tu admira numa mulher. E tu dizer, não quero. Outra coisa é tu ser assediado por um moleque que tem características ou todas as características do tipo de moleque que tu admira, que tu gostaria de sair e tu dizer, não, porque eu tô comprometido. Não, uma coisa é tu ser 0% atraente, tu ser feio, tu não saber se comunicar e tu ser fiel. Outra coisa é se tu é pica atraente, chove e aí tu é fiel. É outro nível. Ou seja, camada dentro de camada. E aí tá de novo autoconhecimento. As pessoas fariam um trabalho incrível na vida delas se elas entendessem que autoconhecimento é consciência e consciência é vida. Consciência é poder. Consciência é liberdade. Consciência é te dar... Porra, véi. É mais ou menos assim. A gente nasce merecedor de tudo. A vida é um grande banquete e as pessoas preferem viver na vida como se pão com ovo. Tu tem um banquete e tu escolhe pão com ovo. E eu vou reclamar? Quem escolheu foi tu, pô. Talvez porque é onde a distancia do teu braço, porque tu tá com preguiça de se levantar e lá do outro lado da mesa pegar. Tá ligado? Se contenta com pão com ovo. Só não reclama porque diante do banquete tu só tá comendo pão com ovo, porra. Tem um relacionamento a uma merda na tua vida? Por quê? Porque tu quer. Acabou, véi. Tá no pão com ovo? Beleza. Saiba que você tá aí porque você quer. Porque na hora que a gente não quer, mano. Antes aqui da gente começar, tu tava comentando sobre a jornada do herói. Tu acha que essa pessoa que vive ali no pão com ovo é uma pessoa que recusa vários chamados o tempo todo? Recusa a aventura. O tempo todo? O tempo todo. O tempo todo tu recebe um chamado em várias áreas. E o tempo todo tu vê o desafio e tu fala Ah, isso é muito pra mim. Qual é a merda? É que tu viu o que tu vai ser se tu entrar na aventura. E essa visão que tu teve vai te assombrar o resto da tua vida. Tu vai escolher não ir. Mas tu vai ficar pensando o tempo todo em algum momento. Se eu tivesse ido. Vai ficar frustrado. Caralho, se eu tivesse ido. Véi, puta que faria. Por que que eu não fui? Aí alguém vai. Aí tu vê o benefício do cara que foi e tu não foi. Fodeu. Tu tá sendo chamado aventura porque a vida é uma grande aventura. É um grande desconhecido sem garantias. O sujeito quer garantia. Tipo, é o homem comum. Eu quero garantia. E a maior parte é o bobo rebelde. O cara fala Ah, jura que ele é um rebelde mas ele é rebelde usando o recurso do pai. Tipo assim Eu sou um revolucionário. Pega o carro do pai emprestado pro final de semana. Mano, eu tenho muito preconceito com quem não é self-made, velho. Eu sugiro você diminuir o preconceito porque a maior parte das pessoas não são self-made. Elas vão usar alguma coisa de alguém. Emocionalmente ou financeiramente falando. Então é importante você ter essa consciência de Caralho, recebi uma oportunidade. O que é que eu tô fazendo com essa oportunidade? Eu sou o mentorado do Flávio Augusto de geração de valor. Várias vezes na minha vida quando eu lutava onde eu achava que eu deveria estar eu dizia pra mim quem recebeu o que eu recebi tem obrigação em dar certo. Não vou ficar aqui. Eu vou sair daqui eu vou resolver essa treta. Levanta e vamos nessa. O colérico é naturalmente assim. Então o fleumático tem dificuldade. O que é que o fleumático tem que entender? Por exemplo que é muito bom pra ele estar num grupo de apoio onde as pessoas vão dizer Bora nessa, velho. Então o fleumático sabe que ele normalmente é o último a ter iniciativa. O que é que ele faz? Ele anda com pessoas com iniciativa. Ele se cerca e se blinda de jeito com iniciativa. Porque isso fortalece pra ele favorece ele. A vida tá aí acontecendo o tempo todo. O cara não precisa esperar eu voltar aqui pra falar de temperamento. Ele pode ir agora no Google dar um lugar de estudar. Ele pode dar um lugar de ver marketing digital. Tem pra todo mundo todo tipo de conteúdo gratuito e livre aberto pra todo mundo. O que falta é iniciativa? Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.